Vamos para áreas de socioeconômico e infraestruturas. O Fórum da Organização Não-Governamental de Timor-Leste considerou Arte Mores como o parceiro do governo na criação de autoemprego às jovens. O Fontil disse que o Arte Mores não efetuou atividade porque ainda não dispõe do edifício próprio. O diretor-executivo do Fontil, Daniel do Carmo, pede ao governo que estabeleça um novo local que reúne condições para facilitar as atividades do grupo. O organismo pede aos secretários de Estado de Arte e Cultura e Terras e Propriedades que cooperem para indicar um novo edifício para Arte Mores. As entidades tinham decidido o armagem de Bebora para o grupo de Arte Mores. Amaro Ornai e Jerónimo Mounó, na reportagem.